Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou na Avenida Perimetral, aqui na Cidade Alta e frente o posto Real Center e vou fazer mais um vídeo para vocês. Tem também aqui essa pracinha, a rua Acre e aqui está o caminhão da melancia. Fala amigo, e a melancia aí? R$ 5,00? Melancia de onde? Teixeira. Legal, está pequenininha, né? Falou meu amigo, joga dura aí, boas vendas. Aqui também fica a UAB. E agora vou entrar à minha direita, nessa rua, que é a rua onde fica o Colégio São João Evangelista. Também aqui, Cidade Alta. E essa rua é a rua Paulo VI. E eu vou... Fala minha irmã, beleza? Tudo bem, né? E hoje eu vou mostrar para vocês também a rua Paulo VI. E essa rua, ela está sendo mostrada a pedido de Wellington, também do pessoal da Fio... Fio... Esqueci, Fio Delícias do Brasil. Então, essa rua é a rua Paulo VI. E eles pediram que eu mostrasse essa rua, porque nela moram alguns parentes, se eu não me engano. Fala-me... Fala-me... É a sua avó. Olhe lá se não é aquela senhora que eu mostrei lá atrás, sentadinha na calçada. Aqui fica o centro de convivência do idoso, né? CCI. Aqui fica a sua entrada. Fala aí, gente. Beleza? E a rua Paulo VI dá acesso à Avenida Getúlio Vargas. E eu já cheguei na rua Getúlio Vargas. E vou aproveitar para mostrar mais algumas ruas aqui no bairro do Pátio. Oi, galera! Oi! Aqui a rua Dom Pedro II, onde liga também o Superbão, até o fundo dos centros idosos. Eu também tenho as reguladoras, os veículos, esses casos. E agora eu vou entrar à minha esquerda. Vou mostrar essa rua que eu não sei ainda o nome. Não sei se a gente vê a placa, mas, enquanto isso, a gente vai mostrando as suas casas. Cheguei para trás a rua Maranhão, a padaria de Fátima. E agora, também, atendendo o pedido de um inscrito, o Sr. Marcelo. Vou mostrar também a igreja de Fátima. Está aqui uma casa vendendo, uma canção vendendo. Então, essa é a igreja que o Marcelo pediu que eu mostrasse. E aqui fica o muro do Paulo Valente, aliás, do Inácio Costa Ferro. E essa aqui é a Praça da Bandeira. Quando está aqui a igreja, a igreja bonita, que fica aqui próximo do centro. Mas é parte de Fátima. Falou que aqui está o muro do Inácio, que a igreja está aberta ao interior dela. Faz o passeio de correndo, no meio do Senhor da Cruz. E ali é o Gazo, grande Gazo. Gazo é um atleta medalhista aqui de Itamarajú. Beleza, Gazo? Vai fazer uma caminhada? Falou, Gazo, abraço. Falou, Gazo. Então está aqui mais da praça. E vou mostrar agora algumas ruas do lado direito. Aqui tem muitas ruas. Opa! Calma aí! Epa! Daqui a pouco, o carro do Luís passa aqui. Aqui está a casa boa. E aqui é o muro do fundo do Inácio. E agora eu vou entrar à esquerda e vou pegar essa rua, que é uma rua enorme. Ela parece que atravessa o centro da cidade, passa pelo bar de Fátima. Ali tem um camarada descendo no carro ali de rolimão. Que é a rua Acre. Então ela passa lá pela Friulanchas. E vai passando e vai até o final da cidade aqui. Então essa é a rua Acre. Uma rua asfaltada. E aí, gente! Beleza? E aí, meu jovem! Beleza? E aí? Então essa é a rua Acre. E agora eu vou pegar essa rua. É um carro aqui atrás de mim, cozinando. Eu vou ter que apressar aqui. Mas eu acho que essa rua aqui é a Anísio Teixeira. Mas vamos confirmar aqui. Fala, amigo! Vamos ver se é isso mesmo. Não! Essa rua aqui é a rua Eurico Gaspar Dutra. Então a Anísio Teixeira vai ser a outra. Olha só! O pessoal joga sacolos aqui, né? Aí os robôs vão fazendo isso aí, né? Espalhando tudo. E aqui agora é a Travessa Chile. E lá na frente é a Chile. Aqui está vindo o carro. Mais a frente é passar. Aqui vão passar. Aqui. Eles derrubaram aqui de um muro. Eba! Estão mostrando sua rua aqui, hein? Beleza? É isso. Agora essa rua aqui, tudo indica que é a Anísio Teixeira. Vamos confirmar aqui, ó. Muita casa boa também. Muitas plantas, muitas árvores. Muitas plantas, muitas árvores. Terreno também, baldio. Ótima! Roda Maria! Tudo bem? Então essa realmente é a rua Anísio Teixeira. Aqui as suas casas. Também o terreno baldio. Ela vai até lá na frente. E é também as faltadas. E peguei de novo aqui a rua Acre. Estou de novo na rua Acre. E vou entrar agora na rua Vinácio Costa Filho. É essa rua aqui, ó. Essa aqui eu conheço. Então essa é a rua Vinácio Costa Filho. Também asfaltada. Fala aí galerinha, beleza? Fala aí! Fala meu jovem! Gente! Pronto! Cheguei de novo aqui naquela rua da igreja, da igreja de Pátio. E vou encerrar aqui agora. Nessa rua asfaltada aqui. Que é a rua... Tudo bem, gente? Que é a rua... Ai! Até deu um branco aqui agora. Eu ia falar a Joana Angélica, mas eu sempre confundo essa rua com a Joana Angélica. Mas ficou o nome da rua mesmo aqui. Essa rua? Deu um branco aí também? Rua da Costa Fontoura. Ah, é! Rua João da Costa Fontoura. Eu sempre esqueço aqui. Viu, gente? Então essa rua é a Rua João da Costa Fontoura. Que foi asfaltada recentemente. E é uma rua enorme também. Viu? Ela vai até a Perimetral. E também a Jatilho Vargas que fica pra lá. Falou? Então esse... É o vídeo. Quem gostou dá um joinha aí. E até o próximo. Falou? Tchau! Tchau! Tchau!